Nos primeiros três meses de 2011, foram documentados 65 homicídios contra homossexuais. A Bahia assume a liderança com 29 homicídios, seguida de Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. A gente tem uma expectativa de que a cada um dia e meio um homossexual é barbaramente assassinado no Brasil. Esses dados não são dados oficiais, são dados do Grupo Gay da Bahia, do GGB, que são levantados através de uma pesquisa nacional, através dos recortes dos jornais e das informações que circulam na mídia. A gente acredita que esse seja um dado pequeno em relação ao tamanho desse continente, em relação às desigualdades que existem nesse país inteiro. Os crimes contra gays, lésbicas, travestis ou transexuais são nomeados como crimes de ódio, sendo imprópria a denominação crime passional. É muito interessante observar os assassinatos cometidos contra travestis, transexuais, gays, lésbicas, e principalmente com as travestis e as transexuais, como são assassinatos interessantes, ritualizados. É um assassinato, quem mata a transexual, a travesti, não mata uma vez, mata muitas vezes. São sem facadas, corta o pênis, põe na boca, joga no rio. Veja, o que é que esse sujeito, ou essa pessoa que está matando uma transexual, uma travesti, o que ele está vendo? Já é o terceiro ano que bate recorde de assassinatos de travestis, que é um absurdo, né? E assim, eu tenho acompanhado as meninas diretamente na rua, uma vez na semana disso, nas áreas de prostituição, onde elas têm trabalhado, dou o preservativo, conversou com elas, e têm acontecido muitos casos isolados, não só assassinatos, como violências. Na sexta-feira mesmo, de quinta para sexta mesmo, uma travesti estava na rua, e negociando o valor com o cliente, ele sacou a arma, deu um tiro na boca, e ela está no hospital, está em um estado bem crítico. A estimativa de homicídio é alta, e muitas vezes subestimada pela mídia, que não chega a ter acesso a todas as informações. Então, fica uma questão, como são resolvidos esses crimes? A polícia, de fato, tem alguma dificuldade em encontrar e punir os assassinos, porque muitos desses crimes acontecem em momentos que a própria vítima dificulta e não deixa pegadas para que a polícia possa, em um momento de situação como essa, possa encontrar o suspeito, possa ter alguma pista de levar à elucidação do caso. Infelizmente, nós não temos como um plano de ação esse trabalho voltado para essa prevenção específica dessa categoria, vamos dizer assim, de cidadãos. A gente trabalha na prevenção de um modo geral. Moacir Moreno foi visto pela última vez no sábado à noite. Ontem pela manhã, a irmã que morava com ele chegou de viagem e o encontrou morto, amarrado e amordaçado. O corpo vai ser levado ainda hoje para a cidade de Maragogipe, onde ele nasceu, e vai ser enterrado ainda hoje. São três casos clássicos, o de Mauro, de Moacir e de Cari. São três pessoas da Bahia e que, de algum modo, tinham uma representação grande, não somente da mídia, mas como a sociedade toda. E foram casos interessantes, especialmente o de Mauro, que a família tomou conhecimento, tomou para si essa luta. E, de um dia para o outro, conseguiu-se pegar o assassino de Mauro. Então, isso foi muito bom, é um caso positivo e que a gente espera que sirva de exemplo. Mas, por um outro lado, esses três casos de homossexuais famosos, que sensibilizaram a opinião pública, mas, por outro lado, acontecem no Alto da Terezinha, no Alto de Coutos, em Cajazeiras, em Castelo Branco, de homossexuais anônimos, que são mortos de uma forma muito covarde, e que, enfim, de um modo geral, a polícia, às vezes, não pega nem a pedra ou, então, a arma que foi gerada o crime. Para os que cometerem crime de ódio ou crime homofóbico, é aplicada a pena máxima, 30 anos de prisão. De um modo geral, o réu não cumpre nem a metade da pena. A gente sabe que os crimes no Brasil, as pessoas não cumprem pena, assim, a não ser que seja um caso que realmente comova a sociedade. Mas, os casos envolvendo homossexuais, de um modo geral, não comovem a sociedade, porque as pessoas, de um modo geral, também entendem que o gay provocou. Isso é o que é a questão da homofobia, né? Que ele provocou aquela situação, ele é culpado por isso. Está tudo impune. Por quê? Porque eles sabem que eles vão continuar matando e não vai acontecer nada com eles, entendeu? Sempre é desculpa. Porque, quando a gente é presa, quando uma delas são presas, quando elas vão denunciar na delegacia, de vítima, ela passa a ter assassina, porque eles chegam lá, dizem que ela cantou, inventam qualquer desculpa lá, e elas, automaticamente, deixam de ser vítima para ser a autora do crime. E isso é um absurdo. E isso é um absurdo. E isso aqui está tudo apaghano. Então, eu vou realizar elas. E você tem que aprender com os policiais,